Meu amigo João Doria parece que ele não é muito certo das ideias dele Você que acompanha bastante aí, você sabe que hora ou outra ele se contradiz nas suas palavras É, e antes aí das eleições e tudo ele disse que não teria mais lockdown, não teria mais nada em relação a isso É, mas agora pelo jeito voltou aí esse papo E dessa vez um coronel, é, ele perdeu a toda sua paciência com João Doria E detonou aí o minúsculo ditadorzinho O motivo dessa revolta do coronel foi a atitude do pequeno ditador Que aumentou então as suas restrições contra a população de São Paulo Imediatamente após a conclusão ali do segundo turno das eleições É, antes das eleições ele falou que não ia fazer nada disso, mas pelo jeito não cumpre com a sua palavra O coronel ele classificou a atitude do governador João Doria como uma política sacana, covarde e desnecessária E lembrou que já tinha alertado então a população que o governador aumentaria as restrições imediatamente após a eleição Como tá acontecendo com muitos políticos aí, muitos estados que estão fazendo praticamente a mesma coisa Cara de pau Rodrigo Maia, ele continua na sua incessante procura por mídia É, o presidente da Câmara dos Deputados ele voltou, olha só meu amigo Ele voltou a criticar aí a postura adotada por alguns membros do governo Bolsonaro É, é uma vergonha na cara aí que falta no presidente da Câmara no poder executivo Os alvos de Maia são Ricardo Salles do Meio Ambiente e Ernesto Araújo nas relações exteriores O Brasil está ficando para trás porque a vaidade dos homens prevalece em relação à nacionalidade e ao bom senso É, o mesmo Rodrigo Maia que fala isso é o mesmo que é contra o voto impresso Ele é a favor da unha eletrônica que ninguém sabe pra onde foi o seu voto É, ele tá falando de bom senso, acredite se quiser Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto